Estamos de volta dos nossos comerciais com o doutor Passini, ele que é promotor de justiça. E eu quero saber a opinião dele a respeito daquele caso que nós tivemos no Pará com aquela menina de 15 anos que ficou presa com aqueles outros 20 detentos. Houve violência, houve uma série de abusos e de negligência, né doutor, naquele caso. É uma coisa que denigra a imagem do Brasil. Tanto que esse fato já chegou ao conhecimento da ONU. Vieram representantes da ONU a conversar com o Presidente da República. Mas a grande verdade, vou lhe dizer, saiu de São Paulo, do sul do país, nós não temos as mínimas condições carcerárias no país. As pessoas são amontoado de pessoas em celas com problema de saúde pública grave, de doenças infectocontagiosas. Não há estrutura nenhuma para conter as pessoas que cometam crimes. Então o que aconteceu no Pará não acontece só lá não, acontece em outros lugares também. Agora, é uma pena, porque lá nós temos um governo que é do Partido dos Trabalhadores, uma mulher que é governadora do Estado, e esperamos que ela, a curtíssimo prazo, tome atitudes capazes de trazer o mínimo de dignidade no Cássio. Porque você colocar uma moça, a delegada de polícia que estava de plantão... Mas é menor, né? Não, não interessa. Uma moça dentro de uma cela com 20 pessoas para ser viciada sexualmente, inclusive, como foi... É uma loucura. Quer dizer, é uma loucura, isso é um desrespeito à dignidade humana. Eu acho que as pessoas que poderiam ter evitado isso e não evitaram, realmente cometeram uma omissão sem precedentes. Explique pra nós. Sobre a hierarquia, delegado, não é? Vamos lá, juiz, promotor e vai embora. Qual que seria, eu acho, dentro da penalidade, pra esse elemento que não foi, não teve discernimento pra fazer um crime? Porque isso pra mim foi um crime. Quem que você diria que foi o maior culpado? Eu acho que a responsabilidade é de todos. A delegada fez o flagrante, mas ela não... Ela não tem autoridade pra... Mas ela poderia tomar algumas atitudes. Ela, ao ver que não teria lugar pra colocar a presa, o que ela deveria ter feito? Imediatamente, porque tá na Constituição, toda prisão será comunicada imediatamente ao juiz de direito. Então, ela notificaria isso ao juiz, dizendo que não tem lugar pra colocar a moça e que... o que fazer? Agora, como não fez isso, já abraçou, ou seja, abriu a primeira porta e colocou ela lá, o erro já começa a... Hoje é uma violência... É uma violência, é uma situação, assim, que denigra a imagem do país. Doutor Passini, pena, gente, que, olha, já expulou o nosso tempo, né, Luciana? Muito. Mas você não vai escapar da gente, né, não? Porque o que não falta são assuntos, o que não falta são temas polêmicos, e aí nós vamos contar com a sua presença aqui... Eu que agradeço. Pra você não se dar mais, pra ser uma pessoa maravilhosa, sempre muito competente, de uma forma muito reta, correta, na sua profissão. A gente só tem que te agradecer. Obrigada, viu? Eu agradeço a vocês. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Um beijo, gente. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes